Boa tarde queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, amém. Hoje nós do Grupo Orações dos Salmos, estamos dando as boas-vindas aos 55 membros que já se uniram a esse grupo de oração, que só cresce cada dia mais. Sejam todos bem-vindos. Eles membros desse grupo. Silvia Teixeira Entrou a 44 minutos, participou a 42 minutos. E pede orações de libertação, para ela, e seu filho Felipe. Fábio Couto Entrou a 45 minutos. Ednelza Carvalho Entrou a 3 horas. Luísa Tamaoc Entrou a 3 horas. Luzia Bezerra Entrou a 7 horas. Praimunda Silva Lima Entrou a 18 horas. Neuza Santos Entrou a 18 horas. Zilda Rocha Entrou a 18 horas. Ruth Oliveira Rúthia Oliveira Rúthia Oliveira Entrou a 19 horas. Rúthia Oliveira Isse Moraes Entrou a 19 horas, participou a 7 horas. Cristina Dini Entrou a 22 horas. Maria Nunes Entrou a 22 horas. Pãezinha Maciel Pãezinha Maciel Entrou na terça-feira. Dulceneia Carvalho Entrou na segunda-feira. Joandrade Entrou na segunda-feira. Mi Morena Entrou na segunda-feira. Erika Moreira Quinha Entrou na segunda-feira. Ana Maria Entrou na segunda-feira. Participou na segunda. Advogada Noelle Garcia Entrou na segunda-feira. Nilza Esperândio Entrou na segunda-feira. Jéssica Rocha Silva Entrou na segunda-feira. Regina Florencio Entrou na segunda-feira. Mariana Kunk Dantas Entrou na segunda-feira. Juliana Vitória Entrou há cerca de um mês. Zenaide Taura Entrou há cerca de um mês. Regislane Santiago Entrou há cerca de dois meses. Adriana Ventura Entrou há cerca de dois meses. Participou há cerca de três semanas. Lúcia Souza Entrou há cerca de dois meses. Renan Ferreira Batista Entrou há cerca de dois meses. Participou há cerca de três semanas. Gal Reis Mimoso Entrou há cerca de dois meses. Jean Rocha Jean Rocha Entrou há cerca de dois meses. Val Direne Ribeiro Entrou há cerca de dois meses. Participou há cerca de dois meses. Gabriele Ferreira Entrou há cerca de dois meses. Participou há cerca de três semanas. Cida Soares Entrou há cerca de dois meses. Anderson Martins Entrou há cerca de dois meses. Eugênia Cruz Entrou há cerca de dois meses. Iracema Fabrício Entrou há cerca de dois meses. Letícia Araújo Entrou há cerca de dois meses. Fátima Silva Entrou há cerca de três meses. Quetelay Soares Entrou há cerca de quatro meses. Participou há cerca de duas semanas. Luiz Felipe Entrou há cerca de quatro meses. Participou na terça. Valéria Santos Entrou há cerca de cinco meses. Céli Riznamin Entrou há cerca de cinco meses. Reis Maria Reizinha Entrou há cerca de cinco meses. Daiane Oliveira Entrou há cerca de cinco meses. Deise Simone Flores Entrou há cerca de cinco meses. Participou há cerca de dois meses. Sérgio Rocha Entrou há cerca de cinco meses. Participou há cerca de três semanas. Wilton Batista Entrou há cerca de cinco meses. Participou há cerca de duas semanas. Maria de Lourdes Entrou há cerca de cinco meses. Participou há cerca de três meses. Cíntia Pavoni Entrou há cerca de cinco meses. Oh glória Amém Jesus Obrigado a todos vocês Que já faz parte do grupo Vamos recrutar mais membros O grupo tá quase pronto Ainda falta alguns ajustes Mas vocês já podem glorificar entre si. Amém Abraços a todos Fiquem com Deus